A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, é só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio corrente É isso aí, salve aldeia Boa pra nós Aê, sem maldade Aê O diferente O diferente É só os índios mais pesados da tribo Que incendia e se abatava Não tem É só os índios mais pesados da tribo Que incendia e se abatava Não tem Não tem Caldeia seu boroca Porque cê sabe que agora sua cabeça tá roca Então, entende mesmo que você vai passar mal veneno Pensa pequeno e sem fofoca Por cê entender seu vacilão Entende pouco quando eu vou quebrando você aqui nessa sessão Cê tá todo perdido, o frio não tá evoluído Eu vou deixar comprometido o seu sistema de coração Então, tá bem tranquilo, sem vacilo Cê tá declarando, mostra que não tá medonho Agora você vira tudo bem sem zelo Agora eu sou seu pesadelo pra acabar com esse seu sonho Eita porra, e aí eu tô com tão frio Ai, ai, ai Bota ele, aí Bota ele, aí Bota ele, aí Aê, aí Aê Vai se fuder, mano Te mostro no conceito Cê perde o meu sonho, vira um pesadelo Ganho do mesmo jeito Aê, foda-se a diferença, mano Agora eu te mato, MC de prepotência Se liga meu barro Agora cê fala lorota Eu sou cacique, por isso eu fico na roca Aê, cê nunca vai entender Freestyle é bom, agora eu vim pra desenvolver Cê não entende, cabeça vazia eu excremento A cabeça vazia pra encher de conhecimento Aê, vai se fuder no instrumental Cê não mandou nada, mas vai se fuder seu buçal Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Reféu Dr. Free 1 a 0 Reféu Dr. Free recomeça E aí, família Grita pra um só, velho Participa da votação aí que tá bem peidada, hein, mano Ficou bem peidada essa votação aí, mano Sem maldade Vamo lá Santana DJ Vai se fuder, né, mano Vai se fuder, né, mano Vai se fuder, né Vai se fuder, eu não minto Ultimato e depois que assassino com o seu brinco Tô nem aí Vai se fuder, esse é o caminho Vai se fuder de novo Vou pagar pau do leãozinho E aí Lá, família Vamo lá Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Com os cara desse Eu nem me estresso É tanta palha e mais melada que no seu de comércio Aê Já vamo falando aqui no Free Crucifixo de você tá vendo uma cruz aqui Não sei Mas tá tranquilo Ele falou que o cacique tá na oca sem vacilo Só que eu te falo o seu estribo Cacique ele é de frente É o primeiro pra vir defender a tribo Então Aqui seu vacilão Cacique tá na oca Pra mim você é índio Cusão Índio Cusão É que é um vacilão Até travo que é muita coisa pra falar da informação Ele falou de tanta gente aqui evoluindo Não liga não É que o menino tá perdido Eu acho que o bagulho não esperava essa plateia Eu tô aqui que ninguém esperava essa sua falta de ideia E aí Vamo lá Vamo lá Barulho para cima do Dr. Free Profão Profão Próxima fase Família rapidão Rapidão sem querer quebrar a vibe mano É que Foi passado pra todo mundo mano Pra todos os MCs Muita gente ficou sabendo Vou falar aqui mano Sem maldade Que em São Luís do Maranhão Um menino chamado Vitor Morreu na Barreirinhas Tá ligado O bairro Barreirinhas Ele é o Vitor Da escola Sintra mano Então Pedir pra todo mundo mano Ter uma corrente positiva Tá ligado Um pensamento positivo Porque o moleque era uma criança Era um fã de batalha Igual todo mundo aqui Tá ligado Ele poderia ir ter um dia aqui com nós Só que destino Que se ele não estivesse Tá ligado Então eu pedi que todo mundo mano Mesmo que de coração Manda energia positiva pra ele Tá ligado Aí Vitor Onde você esteja Esteja em paz mano O corpo vai mais alma fica Tá ligado Tamo junto mano De coração Valeu família São Luís do Maranhão mano Forte abraço Muita luz pra todo mundo E força pra família Tá ligado Tchau 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 Tchau